Fala pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta quinta-feira, dia 19 de outubro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest e eu vou acompanhar vocês aí nesse fechamento de mercado, falar sobre o Bovespa, que durante a boa parte da sessão apresentou alta e veio para fechar no terreno negativo, levemente negativo, mas no terreno, 0,05% de queda, falaremos aí de Petrobras, Vale, que fechou na mínima, mini índice, mini dólar, DI e os ativos foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem, são poucos, então eu trouxe todos eles e coloquei mais dois ali na lista, então você aí que tem interesse em solicitar um ativo, aproveita, deixa aí no comentário, é gratuito, não paga nada e você muito provavelmente vai ser atendido aí no vídeo do dia seguinte, se é claro o seu pedido tiver liquidez aqui, a gente vai usar a análise gráfica, então precisa pelo menos ter liquidez aí nesse papel, antes de rodar a vinheta eu peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal, se você não for inscrito, também fica o meu convite para que você se inscreva, bora lá então para comentarmos aí sobre o fechamento de mercado. Simbora pessoal, para você que pulou a vinheta não esqueça do seu joinha por gentileza para ajudar a gente aqui no canal. Vamos lá pessoal, falando do Ibovespa aqui na sessão de hoje, chegou a subir bem, subiu ali quase 1%, 0,9% e devolveu tudo, fechou no terreno negativo aí com 0,05% de queda, um dia então aí de correção dado um forte, que é indo de baixa, que foi apresentado anteriormente, seguimos com o viés baixista de poder perder essas mínimas aí, evitar estar essa região de suporte, fundo anterior, nos 113.284 pontos e depois a região da média móvel de 200 períodos, nos 112.000 pontos praticamente. Então seguimos com esse viés mais negativo aqui de curto prazo para o Ibovespa. Só anula esse viés se a gente tiver o retorno do preço aí do Ibovespa para cima dos 115.300 pontos. Enquanto isso não acontecer, a expectativa mais provável é realmente a continuidade do movimento de baixa. Falando do mini índice, na sessão de hoje apresentando aí leve alta de 0,04% no momento, está devolvendo inclusive a alta boa de hoje também, quase 1% de valorização foi apresentado. Gráfico de 120 minutos na tela para vocês, tivemos aqui o mini índice abrindo num leve gapzinho de baixa, conseguiu apresentar aqui um movimento de alta até a média móvel de 13 períodos, só que esse movimento aqui pessoal, o gráfico de 120 minutos dá uma mentidinha aqui. Ele foi mega travado até essa região e só conseguiu chegar ali naquela região após a fala ali do FED, do presidente do FED, do Paulo. Vou colocar aqui no gráfico de 5 minutos, olha só como foi terrível a nossa manhã aqui na sala de mini índice e mini dólar. Foi terrível mesmo, eu peguei aí dois stops no índice e um stop no dólar e aí eu comentei para o pessoal da sala que eu faria uma operação justamente no momento em que houvesse aí o comunicado pelo Powell. Para quem quiser ver a minha operação, está no meu Instagram aqui, está embaixo do meu nome aqui e está rodando lá embaixo também. O meu e do Dalton, ah não, esse aí é o do membro do canal. Mas está aqui, embaixo do meu nome tem meu Instagram para quem quiser ver a operação. Eu vendi exatamente aqui, foi um nível de preço, não foi uma entrada de topo, fundo, rompimento, nada. Foi nível de preço. Coloquei a minha venda exatamente aqui e peguei praticamente quase 800 pontos aqui na operação e consegui fechar aí positivo no dia, foi no INZ 23. Então eu consegui aí reverter o meu prejuízo que estava sendo apresentado no dia e consegui trazer aí para o ganho. Então foi bem interessante aí. Enfim, vou voltar aqui para o InFoot, porque eu não sei se todos usam o contrato, às vezes alguém fica no cross order. Gerou uma sinalização de topo por aqui e a expectativa de continuidade deste movimento de baixa, podendo confirmar o pivô e dar sequência nesse movimento. Se a gente buscar aí como alvos, teríamos inicialmente a região dos 114.700 pontos e depois a região dos 114.200, que é bem próximo dessa região de fundo anterior aqui também. Então teríamos aí um viés mais negativo aqui para o mini índice amanhã. Mesmo se abrir tentando se recuperar, bateu na média de novo e gerou sinal negativo, foco na ponta vendedora. A gente poderia ter aí uma correção um pouquinho mais lateral antes de dar continuidade neste movimento de baixo. Então eu ainda ficaria mais atento na venda, enquanto não voltar para cima dos 116.600. O dólar, dólar na sessão de hoje apresentando aqui queda de 0,14% até o momento. O dólar abriu num gap de alta bem interessante, chegou a buscar lá o 0,93% e devolveu. Chegou até a cair mais aqui na sessão, caiu ali 0,8%. Gráfico de 120 minutos. A gente teve o dólar nesse gapzinho de alta, devolveu todo o movimento, veio testar esse nível de suporte e agora tentando se recuperar. Ou seja, temos o dólar ainda travado. Entre o 0,80% e a região do 0,30%. Bem travado mesmo. E aí fica difícil fazer qualquer operação, pessoal. Se continuar assim, dificilmente a gente vai conseguir algo aí nas operações. Vou até colocar no gráfico de 5 minutos. Olha só como foi esse movimento mais travado aqui no início do pregão hoje também. Foi isso que resolveu andar um pouquinho ali. E a partir da 1 hora, foi mais ou menos por aqui, teve bastante volatilidade aí, sem muita direção. Veio para baixo, foi para cima, veio para baixo. E aí agora tentando se recuperar. Ou seja, batendo lá no 0,80%, devolvendo, dá para ficar tentando pegar a operação de venda, até buscar algum nível de suporte. Bateu lá próximo do 0,30%, de repente dá para ficar de olho em compra. Enquanto não ganhar esses dois níveis de preço, seja para baixo ou para cima, a gente vai ter que ficar operando realmente aí essa lateralização do gráfico de 120 minutos. Não vai ter muita coisa aqui para fazer não, tá? Então vamos ficar atentos aí. Amanhã, a partir das 8h45 da manhã, estou novamente com vocês aqui no canal, tá? Lembrando aí que o Dalton não vai poder participar da sala novamente. Mas segunda-feira que vem, ele está de volta. Falando do DI, DI, meus amigos, está na máxima. Olha só, a gente tinha comentado aí que a expectativa de buscar os 11,090 da taxa e ainda poder superar esse topinho aqui, tinha aumentado. E olha só, veio superar o topinho aqui, meus amigos, superou os 11,180. Agora, qual é o próximo nível aí mais relevante para o DI? A região dos 11,490, que é ali a região da média móvel de 200 períodos, tá? 200 períodos. Este é o próximo nível de resistência mais relevante. Ou seja, ainda temos espaço aí para o DI subir um pouquinho mais, tá? Pelo menos mais 2,5% aqui, tá? E quem sofre com isso, tá? Kaique, nossa, nunca entendo quando você fala do DI. Eu expliquei uma vez aqui, em alguma análise de fechamento, tá? Quem sofre com isso aqui são os prefixados, tá? Se eu tenho uma taxa subindo aqui e eu prefixei uma taxa aí com o banco, num CRI, num CRA, enfim, o que for, o crédito privado que você pegou o prefixado aí, se você pegou uma taxa de 10,69, enfim, 10,40, ou até mesmo aqui, tá? Você pegou a região dos 11 de taxa, agora sendo negociado a 11,2, seu prefixado está no prejuízo com relação à marcação a mercado, tá? Ou seja, se você for querer sair amanhã, seu prefixado vai estar no prejuízo, tá? Por quê? Porque a expectativa futura é de uma taxa acima da que você tem sendo negociada. Ou seja, seu título vale menos, tá? E aí você tem esse prejuízo se você quiser sair antes. Se você levar para o vencimento, você vai receber a sua taxa de 11% ao ano, bonitinha, muito provavelmente ali pagando ali o imposto no final, se for um crédito privado aí sem isenção de IR, tá? Mas você vai receber bonitinho no vencimento. Contudo, se você quiser sair antes, a marcação a mercado está te prejudicando com esse DI em alta, tá? E quem está se beneficiando, então? Quem tem o pós-fixado, quem tem aquele título que está acompanhando a taxa, tá? Quem tem esse título está ali, tranquilinho, numa boa, segurando bem a volatilidade da carteira, tá bom? É isso que está acontecendo. Quando eu falo de DI futuro, vocês têm que lembrar de pré-fixado e pós-fixado, beleza? Seguindo, Petrobras, na sessão de hoje a queda de 0,47%, chegou a oscilar um pouquinho mais abaixo aí, não perdeu mínima, tá? Chegou a cair quase 1,5%, só conferir que não perdeu mínima menos. É, não perdeu, por um centavo não perdeu mínima aqui. Então segue no movimento de alta. Para quem está comprado ainda, pode ou deixar o stop ainda nos 37,90%, ou aguardar um fechamento abaixo dessa região e depois pôr a fora se quiser, tá? Tem essas duas possibilidades, ou na oscilação ou no fechamento, tá? Por enquanto, não tem saída aí da posição em termos de carregamento de stop, ou seja, de reposicionamento de stop com relação a alvo, muito provavelmente já bateu em vários aí, tá? Mas em posicionar novos stops de proteção de lucro, ainda não tem saída. E lembrando, para quem tem interesse em compra, vai ter que aguardar a correção e novo sinal de alta. Não tem compra agora. Vale, na sessão de hoje, queda, queda de 1,44%. Para quem acompanha aqui o fechamento, para quem acompanhou a análise especial da Vale, que foi divulgada aqui no canal para os membros, se não me engano foi no começo desse mês, tá? Já sabia, tá? Não assim, é claro que a gente nunca sabe o que vai acontecer, tá? Mas já tinha essa expectativa, porque foi o que foi passado para vocês, tá? Que a nossa expectativa era baixista para a Vale, tá? Enquanto ela não voltasse no diário, para cima do 67 aí, e no semanal para cima do 71, tá? No momento em que ela voltou, ela já devolveu na sequência. E ontem eu já falei para vocês, gente, confirmou a nossa visão realmente, tá? E olha só, fechando aqui no 64,42, se aproximando do próximo nível de suporte, que é a região do 63, tá? Vai vir direto aqui então, Kaique? Não sei se vai vir direto. Pode ter algum repique aqui no meio do caminho, voltar para testar essa região, para ver se realmente vai confirmar a perda dela. Pode ter aqui, ó. Tenta um repique aí e depois devolve. Pode acontecer isso também, tá? Mas o fato é que temos um sinal de topo sendo apresentado no mensal. Vou tirar essas linhas amarelas aqui agora, tá? caindo aí 4,7% no mês e caminhando para o nível de suporte, que é essa região de fechamentos, mais a média móvel de maior periodicidade, na região dos R$60,00 aí, basicamente, tá? Para quem quiser projetar alvo de lateralização, temos aí um primeiro alvo no 63,86, que seria 61%, depois a região do 63, olha só, hein? Exatamente nesse topo aqui. E depois, olha só, muito próximo desse fundo aqui também, no 6,159, tá? Esses seriam os próximos níveis aí de alvo para quem está vendido, seja no papel ou, de repente, comprado numa put, apostando na queda do preço do ativo. Eu sei que o Seite, se não me engano, comprou aí put de Vale. Se puder confirmar aí no comentário, Seite. Mas o viés é mais negativo realmente para a Vale, tá bom? Enquanto não me provar o contrário, de novo, de devolver isso aí, gente, o viés é mais negativo, tá? Não vejo compra, não vejo motivos de estar comprado no papel, falando de curto e médio prazo, tá? No longo prazo, está dentro de uma indefinição para quem gosta de realizar novos aportes, mais próximo dos R$60,00, fica show de bola, tá? Próximo dos R$60,00, R$59,00. Eu gosto de novos aportes para longo prazo, tá bom? Falando agora dos pedidos de análise, começando por Gemat. Na sessão de hoje, alta de 4,5%, segue ainda dentro de uma tendência de baixa. Topos e fundos descendentes sendo apresentados, tá? Temos um belo fundo sendo apresentado no dia de hoje. E agora, será que é esse fundo aqui que vai tentar apresentar alguma reversão de curto prazo? Pra quem comprou, o stop está aqui embaixo, no R$5,87,00. Tá comprando as cegas aí, se a gente olhar puramente a análise técnica. Tem aqui essa região de topos anteriores, é um nível de suporte, tá? E aí por que eu falo puramente as cegas, né? Porque não está usando nenhum indicador. Eu não vi, vou abrir agora pra vocês, o OBV, pra ver se tem alguma, algo a favor. Não tem, tá? O OBV vem confirmando aí, topos e fundos descendentes, tá? Aqui, tá bom? Esse fundo é aquele ali que eu marquei. Então, vem apresentando topos e fundos ascendentes, então o OBV vem confirmando aqui a tendência por enquanto, tá? Não teve nenhuma divergência. Por exemplo, esse fundo aqui não está acima do fundo anterior no OBV. Então, pra quem comprou, ainda existe esse risco. O OBV não está mostrando nenhuma divergência de tendência aqui. O que isso significa? Vai assistir a aula, não, brincadeira. Mas tem uma aula sobre o OBV aqui no canal. Mas significa que pode testar aqui a região da média, tá? Ou até mesmo se apresentar um repique um pouquinho mais alto e devolver, tá? É isso que significa. Já que o OBV ainda está confirmando essa tendência de baixa, tá? Então, todo cuidado aí pra quem tiver comprado em GEMAT. Resistência na média no 6,34, depois a região do 6,71. WEG. Na sessão de hoje, queda de 1%. Segue dentro de um movimento de baixa. WEG aqui, a favor da tendência de baixa, que foi retomada depois daquela lateralização que vinha sendo apresentada. Eu já falei aqui do OBV da WEG, tá? Mas segue aí dentro do movimento de baixa. Tem um suporte mais elevante na média de 200 do semanal nos R$32,35. Então, a expectativa é de que venha buscar esse nível de preço nos próximos pregões. Não vejo motivo de compra aqui, não vejo motivos de estar comprado no curto prazo, tá? Só olharia pra alguma tentativa de compra. Um sinal de fundo ascendente acima da média, anulando a tendência de baixa. CSNA3, queda de 0,44% na sessão de hoje. Segue também dentro da tendência de baixa. Topos e fundos descendentes. apesar do candle de alta, não teve superação de máxima, não teve sinal de compra por aqui, tá? Ah, Kaique, mas tem algum suporte aí? Não tem nada, pessoal. O suporte mais elevante tá aqui nessa região de fundo, lá embaixo do semanal, nos R$10,00 praticamente, tá? Então, o papel pode, sim, dar sequência nesse movimento de baixa. Pode ter alguma tentativa de recuperação aqui no meio do caminho, mas a expectativa maior seria de um novo topo descendente. gráfico mensal, olha só, já confirmou aí a perda desse fundo que havia sido apresentado, então pode se insticar lá nos R$10,00, como eu mencionei, tá? É o próximo suporte mais elevante aí, também contando com a média de R$200,00 ali no gráfico mensal. CS3, na sessão de hoje, queda de 0,3%, é um papel aí que tenta se recuperar, tenta esboçar alguma tendência de alta, tá? Mas muito fraco, pessoal, muito fraco mesmo. Enquanto não voltar para cima aí dos R$7,00 e não gerar um sinal de alta aqui de maneira relevante, eu não vejo possibilidade de compra, tá? Não estaria, não arriscaria meu dinheiro dentro desse carinha aqui, tá? Não arriscaria mesmo. Pode reverter esse fundo aí, tá? Então, se por acaso tiver alguém comprado esse topo no R$6,25, nem estica esse cara aí, deixa aqui mesmo, perdeu esse fundo, pode voltar lá para o R$5,94. Então, assim, tomem cuidado, tá bom? Vai ter resistência neste topinho, na faixa aí dos R$6,73 até a região dos R$7,00 aí, que é a média do semanal. Falando agora de B3, na sessão de hoje apresentando queda de 1,17%, segue dentro de um movimento de baixa a favor da tendência de baixa, topos e fundos descendentes, caminhando praticamente para essa região aqui, de fundos do mensal, ali na faixa dos R$10,26. portanto, apertem os cintos, não tem nenhum nível de suporte, tem aqui no semanal esse fundo, mas assim, mais relevante mesmo é a região dos R$10,00 ali, tá? Pode ter alguma tentativa de repique de curto prazo novamente, mas o foco ainda seria na ponta vendedora, tá? Acho difícil cair direto até os R$10,00, então para quem está vendido, vai repulsionando o stop a cada nova máxima descendente para guardar o lucro no bolso aí, se de repente vier esse repique, tá? Então, por hora, stop de proteção já nos R$11,30. Falando agora de qual 3, na sessão de hoje alta de 5,3% e nada aconteceu, segue aqui travado, ah, Kaique, mas não voltou para cima da média? Voltou, igual voltou aqui atrás, igual voltou aqui também, está voltando aqui, pode até vir aí na região dos R$3,10 novamente, mas ainda está dentro dessa lateralização aqui, tá? Então, não vejo aí uma possibilidade de compra, não me aventuraria por aqui. Para quem estiver comprado, stop nos R$2,72, perdão, e se conseguir ganhar a região dos R$3,10 aqui, pode tentar esticar até a região dos R$3,35, R$3,40 ali, que seria a região da média do semanal, tá? Mas por hora, tem essa região de resistência bem relevante aqui nos R$3,10. Positivo na sessão de hoje, queda de 0,93%, papel depois desta lateralizaçãozinha aqui por aqui, rompeu, perdeu fundo, está dando sequência no movimento de baixa, se não me engano, a Aurora perguntou por que eu não teria vendido aqui, e aí a mesma resposta de sempre, tá, Aurora? Se eu vender ali aquele rompimento, olha só onde vai ficar o meu stop, tá? Por mais que, ah, mas olha, Kaique, aí até a região do fundo ali tem 5%, até o outro fundo, opa, deixa eu voltar ali, até o outro fundo lá tem mais, vamos pegar, fechamento, né? Tem mais 7%, é, mas se eu vendo aqui, o meu stop é de 12, ah não, Kaique, mas era para vender antes, tá bom, vamos lá, o meu stop é de 10, então, ah, mas você vai ganhar 7, mas eu tenho risco de perder 10, tá? Por isso que eu não executei essa venda, não recomendei essa venda desse rompimento aqui, tá bom? Por isso, tem espaço aí para cair? Tem, no máximo aqui 1 para 1 agora, 10, se eu pegar o quendo anterior, tá? Mas, por isso, mas assim, se você, não é porque eu não faço uma operação, pessoal, que vocês não devem fazer, tá? E não é porque eu faço que vocês devem fazer também, eu estou aqui para tentar ajudar de alguma forma, seja que passando o panorama técnico do papel, se é altista, se é baixista, se tem suporte, se tem resistência, se tem projeção, se não tem, se eu estou identificando alguma entrada na compra ou na venda, é mais no sentido de auxiliar e ensinar, tá? Eu sempre falei isso aqui no canal, o que eu quero é que vocês aprendam, tá? Eu não quero ninguém dependendo de mim, não quero ninguém dependendo do Dalton, tenho certeza que ele também não quer ninguém dependendo dele, o que a gente quer é ensinar vocês, tá? Para que vocês consigam tomar as próprias decisões também. A gente vai continuar sempre aqui, o intuito do canal é muito educativo, tá? Então, assim, tem muito mais conteúdo gratuito do que conteúdo pago aqui dentro, principalmente os antigos, tá? Que ainda são válidos até hoje. Então, assim, o conteúdo é, o foco do canal é ensinar, é o educacional. Então, vocês que estão mais antigos aqui, vocês vão aprendendo, vão evoluindo, de repente, pode ser que o que a gente comece a falar já não interesse mais para vocês, mas vão chegando pessoas novas, né? Com o decorrer do tempo que vão aprendendo e o nosso intuito é sempre ensinar, não é fazer ninguém ficar dependente da gente, tá? E assim, retomando então, né? Se eu não passei, mas você tinha esse viés de baixa, na positivo, você poderia ter entrado também, tá, Aurora? Vários ativos aqui eu já falei para vocês, seja de compra ou de venda, que eu não entrei e que deu certo, que o pessoal que assiste, mas às vezes nunca comenta nada aqui no canal, eu sei que pega, vez ou outra alguns falam, olha, eu nunca comento nada, mas peguei aquela operação que você falou, ou fiquei de olho naquele outro e tudo mais, então a gente sabe de algumas pessoas que utilizam mesmo até o fechamento para isso, tá? Então assim, e só assim, na verdade, Aurora, você vai aprendendo, vai tomando confiança nas suas próprias decisões também, tá? A gente dá a mão no começo, mas vocês vão andando ali de um determinado momento para frente sozinhos, a gente pode ir conversando, caminhando junto, mas vocês já conseguem andando sozinhos e esse é o nosso foco aqui dentro desse canal, tá? Bom, depois desse desabafo aí também, praticamente, eu agradeço aí pela participação de todos vocês, não esqueçam mesmo do joinha de vocês, tá pessoal? isso ajuda bastante a gente aqui no canal, a gente sempre fica de olho nas métricas e o joinha ajuda muito, tá? Se você puder também compartilhar esse vídeo com um amigo, com um familiar, enfim, quem for que você acredita que de alguma forma vai ajudar essa pessoa, a gente agradece muito, tá? Muito mesmo, tá bom? Amanhã a partir das 8h45 da manhã eu estou de volta aqui no canal com a sala de mini índice e mini dólar, beleza? Um bom restante de quinta-feira para todos vocês e até mais.